Fala nação Azulina, começando a entrevista coletiva desta segunda-feira com o goleiro Lucas Frigieri. Azulão já se preparando para o retorno da Série B, na verdade já se preparou, né? Agora a concentração total na partida de amanhã contra o Nautico, às nove e meia da noite no estádio Rei Pelé. E a gente começa a entrevista coletiva de hoje com o repórter Arnel Oliveira. O que significou a sua atuação no jogo passado? Para você ver, você precisava da sua autoestima, motivação, da atuação como aconteceu no jogo contra o Brasil? É muito importante, né? A gente recebeu a ajuda de todos, dos meus companheiros, isso é o mais importante da comissão técnica, que nos dá confiança. Então eu fico muito feliz pela partida, mas principalmente pelos três pontos. Eles também precisam de grandes defesas, né? Esse S.A. tem sido um destaque também nesses últimos jogos, até com as substituições que já foram feitas. A entrada inclusive do Fabrício, o lugar do Gão, o que eu voltando agora inclusive, nesse próximo jogo. Como é que você avalia isso? Isso mostra a qualidade do nosso elenco, né? A força do nosso elenco. Entra um, sai o outro e a gente consegue manter o nível alto da equipe, né? Isso é importante, como a gente costuma brincar. É dor de cabeça sempre para o treinador. Então, tem sempre a nossa disputa sadia dentro de campo. Então, o importante é que quem entra e quem sai, está sempre dando conta do recado. Brigério, mais do que não, o S.A. tem que aproveitar muito essa fase agora, principalmente, entre os jogos em casa, para pontuar, vencer os seus aniversários. Essa etapa agora será decisiva, não? É, eu, na minha primeira coletiva aqui, eu já tinha dito, né? Em todas as entrevistas que eu vou dar, eu falo sempre, a Série B é muito disputada esse ano. É uma das Série B mais difíceis que tem. E a gente sabe que cada jogo a gente tem que tratar com o final, né? E principalmente agora jogando dentro de casa, a gente precisa fazer o maior número de pontos possível para que a gente possa estar o mais rápido no G4 brigando pelo acesso. E eu acho que esse é o nosso intuito. Brigério, é melhor futebol com o VAR ou sem ele? Como é que você vê isso? Eu sou a favor do VAR. Eu sou a favor do VAR. Eu acho que o VAR veio para ajudar com algumas, vamos dizer, algumas injustiças, né? É, de repente, um lance mal interpretado. Então, eu acho que ajuda muito a arbitragem e eu acho que a margem de erro na Série B cai muito. Eu acho até que demorou, né? Demorou um pouco para entrar o VAR na Série B, mas eu sou totalmente a favor. Cícero Rodrigues, da Rádio Clube Recantos. Lucas Brigério, você entrou muito bem substituindo o roleiro Tiago Rodrigues com defesas arrojadas, defesas difíceis, que foi de fundamental importância para a vitória no CSA. Independente de ser você ou Tiago Rodrigues no gol, o CSA está preparado para mais uma vitória. Agora, diante do náutico no estádio Ribele. Um abraço. Um abraço, boa noite. Com certeza, com certeza, como eu já, inclusive, falei aqui agora, nós vamos tratar todos os jogos como uma final. A gente vai respeitar muito a equipe do náutico, né? A gente sabe da tradição que tem o náutico. Eles vêm passando por um momento não tão bom, mas a gente sabe que é um elenco muito forte também, que com certeza vai brigar pelo acesso. Então, a gente vai tomar os devidos cuidados, a gente teve os dias para trabalhar e esperamos fazer um bom jogo. Jogando dentro de casa, a gente vai buscar a vitória a todo momento. Olá, Lucas Frigé, um grande abraço. Eu sou o Alberto Oliveira, responsável pelo site esportealaguando.com.br. Queria saber de você, o goleiro, você fala muito de ritmo de jogo, né? Como foi fazer a grande atuação, tendo parado no período, sem ter jogado muito, porque o Thiago Rodrigues tinha voltado à titularidade. Como é que foi essa coisa de adaptar essa falta de ritmo com uma grande atuação? É, com certeza, eu acho que o goleiro é um dos que mais sofrem com a questão do ritmo de jogo. Eu vim há seis meses quase sem jogar e pude jogar contra o Vasco. Foi um jogo atípico, né? Muita chuva. E depois agora pude ter a oportunidade contra o Brasil de Pelotas. E eu acho que, assim, pelo que a gente vem trabalhando, né? Eu tinha certeza que eu ia fazer um bom jogo. Eu estava muito confiante. A comissão técnica, os jogadores passam uma confiança tremenda para a gente, né? Eu, por exemplo, que não vinha jogando. Mas eu preciso enaltecer também a quantidade de mensagens positivas que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. Mas, desde quando eu cheguei aqui, eu tenho um carinho muito grande pela torcida, né? E a partir do momento dos jogos que eu ia entrar, eu recebo muita mensagem de... Muitas mensagens positivas, né? Me desejando um bom jogo. E isso, com certeza, faz muita diferença também. Faz com que a gente entre cada vez mais confiante, né? Lógico que primeiro vem o trabalho, né? Então, a gente trabalhando bem é o reflexo para o jogo, né? Mas, eu me sinto muito bem, me sinto muito bem com a camisa do CSA. Então, sempre que eu estou em campo, eu vou buscar fazer o meu melhor. Claro que a eficiência do sistema defensivo passa por todos os setores. Desde quem começa marcando lá na frente e até o goleiro. Mas, para você, que é o goleiro, que é o goleiro final, como é o CSA chegar ao quarto jogo sem ser vazado, sem tomar bolsa? Isso é um dos motivos que nos traz confiança também, para poder entrar e jogar bem. A consolidação da nossa equipe, principalmente na parte defensiva, mas a gente precisa enaltecer a marcação que vem desde lá da frente com os atacantes também. Então, a gente se sente muito seguro, né? E isso, com certeza, faz toda a diferença, principalmente no campeonato difícil, que é a Série B. A gente vê tantos jogos aí sem tomar gol. E esse é um dos motivos para a gente estar subindo na tabela também. Boa tarde, Rogério, aqui em Paleminato da Barra da Telegaceira. O CSA não perdeu a quarta partida, três vitórias e um empate. Algo que vem chamando a atenção é que, nesses jogos, o CSA não tomou o gol, que parte da crescente produção da equipe, também se tem dois goleiros. Então, você, como se aguarda eles. E fala da importância, então, de uma equipe que tem ótimas opções de gol, tanto para o jogo da manhã, mas também para a sequência da temporada, que o CSA ainda vai ter pela frente. É, eu repito, é dor de cabeça para o treinador. O CSA, na minha opinião, está muito bem servido de goleiro. Tanto o Thiago, que é o titular da posição que vinha jogando, como eu, o Pedro, o Darley, o Raul, todos, 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 são goleiros de altíssimo nível. Então, pode ter certeza e ficarem bem tranquilos que qualquer um que entrar ali vai estar correspondendo à altura. Lúpez, para a gente encerrar, o João Vitor, da Nova Rádio Jovem, pedir para você avaliar a boa fase da equipe e também fazer uma autoavaliação. Ah, eu acho que é uma soma das respostas que eu dei aqui. A equipe vem muito confiante numa crescente, né, consolidação ali na parte defensiva. e isso facilita, né, o trabalho dos goleiros ali também. Fico muito feliz, mais uma vez, pela oportunidade, pelo jogo, né, contra o Brasil de Pelotas, que, como eu disse, o mais importante foi a vitória. Mas que a gente possa manter os pés no chão, no chão, continuar trabalhando com humildade e poder chegar o mais rápido possível no G4, que é o nosso objetivo. Tchau, 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 tchau.